Música Alô galera da LaFest, galera da Arena Universitária Quero deixar um grande beijo, um grande som, um grande forró, uma super festa Galera da Super Estilo, um abraço do Bahia de Dois Música 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 Quando eu chego a floresta, eu quero salvar o meu bem Que a minha doreja, a salvar o meu bem Que eu me abençasse, que eu me abençasse, que eu me abençasse Eu choro sempre a minha salta, e se me fez um beijo Ela avisa os desejos, não se morro, eu quero salvar Chegou a floresta, eu quero salvar o meu bem Que eu me abençasse, que eu me abençasse Ela sabe que eu não vou, e não sei, não sei, não sei Mas a luta vai ficar, tanto no carro como ela Mas que de doce, não me abençasse, que eu me abençasse Eu me abençasse, que eu me abençasse Eu me abençasse, que eu me abençasse Se quer eu me desentendê, vire menos eu me abençasse Todos vão lá assinar A forza é com a flor, eu te amo, aqui nas luras da palha E a ver ele, eu me deixo fora e se alcançar Eu me abençasse, que eu me abençasse E a ver ele, eu me abençasse Eu me abençasse, que eu me abençasse Pra de dar medo, azlicho é com a chuva A CIDADE NO BRASIL Beleza galera da La Festa Produções, Arena Universitária e Super Estilo São Marquinhos Bahia, obrigado pela força O domingo é assim, a voz chama É assim! Agora a vez é que a voz chama, ou na Rússia Oh, 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 oh Comigo é assim Oh, oh, oh! Sim, quer o meu baldeiro Entra na cabeça, sabe? Comigo é assim Se quer o meu baldeiro Entra na cabeça, sabe? Comigo é assim Comigo é assim Lá, 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 lá直接 Olhar por mim e assim Lá, 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 lá Contar com os mariam Bem ou com seu bebê que a bolo E quando eu cresci, eu venho e pego a dor E quando eu aprendo, eu vou dar pra mim esse dono Estou no santo cabelo, as vagas e depois eu tomo a mão É só mais uma Vou ter uma vida, pego as cartas, levo pra casa Não sei de nada, não vou tomar uma É só mais uma Vou ter uma vida, pego as cartas, levo pra casa Vou ter uma vida, pego as cartas, levo pra casa Não sei de nada Vou ter uma vida, pego as cartas, levo pra casa Não sei de nada Agora rola isso Oh, oh, oh Amazing Oh, oh, oh Oh, oh, oh